As páginas do meu site estão dando esse tipo de erro. Página alternativa com tag canônica adequada. Qual a melhor alternativa para resolver? Uma média de 501 páginas. Foi ideias e tecnologia. Então, ideias e tecnologia, né? Ponto importante. Essa até eu acho que eu vou responder, porque eu vi uma pergunta parecida na live antiga. Ponto importante. Essa ferramenta... Você viu isso no Search Console. E no Search Console tem um relatório, que é o relatório de páginas indexadas, e não indexadas. E ali, muitas vezes, as pessoas olham como se tudo fosse problema. Aquilo é uma informação, em primeira instância. Então, muitas vezes, você está falando assim, olha, essa página está sendo indexada porque ela é canônica. Então, às vezes, é uma canônica porque, sei lá, a preferencial é a versão com barra e não sem a barra. Não tem um filtro. É, alguma coisa do gênero. Então, assim, no final, você tem que saber ler essa informação, que é o que a maioria dos problemas... A grande maioria das pessoas... Chega aquele aviso do Search Console no e-mail, a pessoa entra em pânico... Acabou a prioridade da semana. Acabou a prioridade. O cara quer resolver aquilo, sendo que aquilo não é um problema. Então, nesse caso especificamente, aí você tem que entrar no relatório para avaliar, lógico, né? Mas vamos supor que você fala assim, puta, a minha página, sei lá, barra shop. Está com esse... Em teoria, não está indexando porque tem uma canônica adequada. Deixa eu ver qual é a canônica que ele está informando. Ah, é a shop com a barra. Você fala, não, espera aí. Então, tudo bem. É que eu estou fazendo um trabalho para evitar duplicidade. Então, beleza. Isso acontece nesse relatório com o redirecionamento, com uma série de outras coisas. Então, tirando algumas aqui, como, por exemplo, página de erro, 4XX, né? Que eles falam ali, que aí provavelmente é um erro mesmo, a grande maioria aqui é informativa. Então, você tem que entrar e validar. Ponto importante também, só para não esquecer, gente, no Search Console é assim, e nasce em Rush. Se você estiver fazendo auditoria, é a mesma coisa. Então, ele te passa os problemas, e aquilo não é uma verdade universal. Você tem que olhar aqueles problemas para validar. Tanto que você tem um botão ali de ocultar. Por quê? Porque significa que você olhou, você falou, não, não, mas esse não é um problema. É uma característica do meu site, é uma decisão que eu tomei. Porque talvez ele fale, olha, tem uma página não indexada. Ah, mas é uma página de obrigado aqui, que é a minha meta de sucesso, eu também não quero indexar. Era uma área administrativa. Você vai lá e oculta, beleza. Então, sempre você tem que analisar os dados para conseguir ver se realmente aquilo é um problema. Isso é bem comum, hein? Não sei se você tem esse problema lá na agência dele. Não, total. Veio o e-mail do Sérgio Console, a pessoa recebeu, geralmente o gerente de e-commerce encaminhou, olha, estamos com um problema no site aqui e tal. Você vai ver, a tag está adequada. Não, você não tem problema nenhum. Tem jeito, né? Mas aí que vem a senioridade, né? Porque, geralmente, ah, você é um estagiário, um analista, não tem essa visão mais parruda, técnica, já olha entre desespero. E pânico, né? E pânico. Normalmente o cliente que entra, mas as pessoas sem experiência ou analista, ele também pode ter isso, né? Por isso que é importante ter um olhar senior sempre, né? Sim. No negócio. No negócio.